E a polícia pede ajuda sua para localizar o suspeito de matar um fiscal de ônibus em Belo Horizonte, reportagem que você viu aqui na TV Alterosa na última quinta-feira. O homem foi identificado pelas imagens de câmeras de segurança. Segundo as investigações, Lucas Gomes de Oliveira, de 20 anos, é o autor do crime. O homem, conhecido como Luquinha, teria fugido para a zona rural de Antônio Dias, no interior de Minas. A prisão dele já foi decretada. O Hebert de Souza, de 33 anos, foi baleado depois de pedir ao suspeito que pagasse a passagem. O homicídio ocorreu dentro do ônibus da linha 1502. Outras duas pessoas ficaram feridas. Um dia antes do crime, o homem apareceu nestas imagens, discutindo com fiscais no coletivo da linha 1509, pelo mesmo motivo. Então, quem tiver informações sobre o suspeito, gente, ligue, por favor. O número é 34787524 e o código é o 31.